Mas com relação a parte dos treinos para hormonizados e pessoas que não tomam hormônios, enfim, o que eu vejo de maior diferença é o seguinte, o esteroide de um modo geral ele te dá maior capacidade de trabalho, ele te dá a possibilidade de você empilhar mais treino. A maior parte dos artigos eles mostram que o que você consegue realmente mudar o físico, a composição corporal, enfim, de uma forma longitudinal sustentável é o quanto de trabalho você consegue empilhar em um período de tempo. Então o fato de eu não utilizar eu imagino que me prejudica de uma certa forma que eu preciso descansar mais do que alguém que está tomando ou ao menos que ela esteja mais apta a dar uma pega mais forte no próximo treino do que eu. É por isso que ao longo da semana eu já não tenho a mesma performance do que no começo da semana, por isso que eu coloco os dois rounds até quarta-feira e aí depois eu venho diminuindo. Com relação à alimentação, eu não acredito que seja necessário muito mais proteína entre os dois grupos, eu acho que a taxa de síntese proteica ela não vai alterar tanto, porém, o que a gente percebe, e aí é puro feeling, puro feeling isso que eu vou falar, Pessoas que consomem mais proteína que utilizam esteroides, a maioria deles quando aumenta um pouco mais a proteína fica com um aspecto um pouco mais sólido, um pouco mais duro. Isso não quer dizer que ele esteja sintetizando mais proteína, mas você no olho, como é um esporte em que a performance é visual, se você aparenta estar mais duro, mais firme, ótimo. Não interessa se a sua taxa está para cima ou para baixo. O que importa é o que a gente vê, é o que a gente acessa visualmente. Tanto é que a maior parte dos atletas, com o passar dos anos... Mas você está comprando mais proteína e a mesma coisa de carbo? Ou porque às vezes o cara vai consumir mais proteína e vai consumir menos carbo, por exemplo, ou menos... Não necessariamente. Não necessariamente. A quantidade de carboidrato é muito particular, muito particular, então assim, com relação à proteína eu posso te dizer que de 2 a 3 gramas por quilo é mais ou menos nessa faixa que os atletas vão ficar, sendo eles naturais ou não, pensando na síntese proteína. Os mais ortodoxos vão falar, meu, mais do que 2 não vai funcionar. É 2, 2,5 no máximo na tampa, mas é o que a gente percebe que os melhores utilizam. E com relação ao carboidrato, o que vai mandar? O pump no treino, o termômetro de pump, o quanto o cara consegue ficar com o aspecto de pele mais encostado, tanto na fase de off quanto na fase pré-contest e, principalmente, o quanto ele precisa de carboidrato nas refeições-chave para que ele consiga performar no treino. Então, às vezes, eu e ele, a gente tem o mesmo peso, mais ou menos a mesma altura, a gente pode usar quantidades de carboidrato absurdamente diferentes para um resultado final parecido. Essa é a loucura desse esporte. Então, eu, por exemplo, nessa preparação, a única coisa que eu tive igual do Rafa da preparação passada é o CPF, porque o meu perfil de dieta foi muito diferente. Eu fiz refeeds a cada 10 dias, 15 dias e na minha preparação anterior eu não comi nada de diferente durante 8 meses e meio. Nada. Então, assim, é muito o que o teu físico vai te apresentar, entende? E tem essa parte mental também, que você falou que ficou estressado na última. Sim. Tipo, você não sair, né, não variar nada. Sim, foi quase uma gestação, né? Então, é. Foi uma preparação quase gestação. Então, foi uma loucura. Eu acho que, conforme você vai ficando mais experiente também, você vai tendo segurança. Acho que a palavra é essa. A segurança nas tomadas de decisões, elas são muito importantes nesse esporte. Porque se você está na dúvida, você vai dar a margem para o erro. E esse esporte, ele não dá a margem para o erro. Ô, Rafa, mas então, só para fazer um aglomerado de ideias aí que você falou. De uma forma geral, o natural tende a treinar um pouco menos. Porque o hormonizado se recupera um pouco mais rápido, tem condições de treinar mais. Então, normalmente o volume de um atleta natural é menor do que de um atleta hormonizado. Isso. E as calorias de um atleta normal também, normalmente, são menores, digamos assim. Vai, porque o atleta hormonizado está treinando mais. Então, ele pode jogar mais combustível e muito provavelmente o gasto metabólico dele também aumenta um pouquinho pela própria droga de uma forma geral, né? Mas o macronutriente em si não muda muito de se ele é natural ou não. Então? Então, pelo que você falou, assim, depende. Eu entendi que é bem variado. Depende de atleta para atleta. Não tem uma regra. Puts, você é natural, vamos comer menos carbo. Você é hormonizado, você pode comer mais carbo. Não tem uma regra para isso. Sim. E, olha só, dependendo do atleta e da categoria, isso também pode mudar de qual é o seu intuito naquela preparação. Não tem uma prestação. Vamos lá. Obrigado.